Votação secreta do projeto de decreto legislativo número 15 de 2017. Concede o título de cidadão jacareiense. Autoria vereador Abner de Madureira. Conforme regimento, estão sendo distribuídos as células para votação de forma secreta. Então nós aguardaremos o trabalho da Secretaria do Legislativo desta Casa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Então nós teremos esse recesso, lembrando para o cidadão jacareiense, é o recesso das sessões ordinárias. Mas, tirando esse período de férias, após o dia 22 de dezembro até o dia 1º de janeiro, é o recesso para as comemorações festivas de final de ano de Natal. Iniciaremos o ano letivo, dia 2 de janeiro, é o recesso da sessão ordinária, mas os gabinetes, a Câmara Municipal terá o atendimento normal. E cada vereador tem a sua vereador, e cada vereador tem a sua administração pessoal e ele é autônomo para fazer a sua agenda, o seu horário de trabalho, de atendimento. Então, só esclarecendo isso para o cidadão jacareiense. Então, hoje, dia 16, última sessão 2017, retornaremos com as sessões de Câmara Municipal no dia 7 de fevereiro de 2018. A última sessão que nós estaremos transmitindo ao vivo para o pessoal da cidade será no dia 20, onde nós estaremos aqui, para atender decreto legislativo, o destaque no setor de esporte da Prefeitura de Jacarei. A sessão será dia 20, às 10 horas da manhã. E daí, encerraremos todas as sessões no ano de 2017. O projeto que concede o título de cidadão jacarei, jacareiense, autoria vereador Ábrea de Madureira, ele foi rejeitado, pois ele teve sete votos favoráveis e seis contrários. E, nesse caso, de título de cidadão, o regimento informa que tem que ser dois terços. Então, não atingiu o número necessário. Próximo projeto. Não há mais projetos a serem apreciados, presidente.